Oi, divas e divas, eu sou a Jéssica e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os presentes que eu ganhei de aniversário. Não foram muitos, tá? E também vim comprar o meu presente de aniversário com vocês. A minha mãe me deu 100 reais em compras no site do CUTE e vocês sempre têm dúvidas de como que compra, como faz pra pegar o boleto, como coloca o endereço, como coloca cartão de crédito. Então assim, quando eu compro, eu compro no boleto. Só que como minha mãe que vai pagar, ela vai pagar no cartão de crédito. Então eu vou mudar aqui, vou mostrar pra vocês como coloca. Na verdade nem eu sei, então a gente vai aprender juntos, tá? Eu tô com o meu notebook aqui, então vamos lá. Eu vou abrir o site, vai estar aparecendo aí pra vocês, tá? O site é cut.wish.com Vou deixar o site aqui aparecendo pra vocês e também vou deixar na descrição do vídeo. Tem como a gente criar um perfil? Eu tenho um perfil no CUTE, então eu vou deixar o meu perfil aqui pra vocês, porque no meu perfil vocês conseguem ver o que eu já tenho, o que eu pretendo comprar, eu consigo montar a paixinha. Então vamos lá, sim, mas agora eu vou mostrar pra vocês aí tudo na tela, tá bom? Então vamos lá, gente. Esse é o site CUTE, que vocês estão cansadas de ouvir eu falar. Eu uso mais ele num aplicativo, tá? No CUTE mesmo. Você vai no Play Store ou você vai no Apple Store e digita lá CUTE e você vai baixar o aplicativo aí, que tem esse logotipo. Então esse aqui é o site e já tem em reais, porque você consegue colocar em reais, né? E, gente, tem uma coisa mais linda que a outra e super barata. Do jeito que vocês estão vendo aí, tá bom? Então, ó, eu vou vir aqui no meu perfil. Vocês estão vendo o meu perfil? Eu vou deixar o meu perfil aí no link, como eu falei pra vocês, tá? E aí vamos esperar carregar, né? E no meu perfil vocês vão encontrar um monte de pasta, porque eu era louca das pastas, criava um monte de pasta por um monte de coisas, biquíni que eu gostava, o que eu tava querendo comprar no mês e tals. Então, tem aí, ó, diversos looks pra rave, porque eu ia numa rave em Campinas, mas eu acabei não indo, então... Eu deixei aí porque eu achei fofinho os looks, talvez um dia eu possa comprar, né? Tem os desejados, os biquínis, comprar em setembro. Já Tenho é as coisas que eu já tenho, então se você quer comprar alguma coisa que eu já tenho, clica lá porque chega, porque chegou pra mim. Eu só coloco Já Tenho naquela pastinha se já chegou pra mim, tá? Esses dias eu comprei, vou mostrar pra vocês umas coisinhas e não chegou na data que eles falam que ia chegar. E reembolsou, então não tem erro nenhum vocês comprarem lá, tá? Exposição, porque eu vou no Rodeiro, então eu fiz uma pastinha, eu já comprei as coisas da minha exposição que eu queria ir. Viagem, vou fazer uma viagem internacional, então eu já separei alguns itens. Se vocês quiserem ver o que eu vou comprar, entra lá, tá bom? Pra ver. E é isso, gente. Aí eu separei uma pastinha aqui de presentes, que é o que eu quero comprar, né? Que eu vou me dar de presente. Então, na verdade, vai passar o valor, mas eu vou selecionar algumas coisas aí que eu realmente quero. Na verdade, eu quero tudo, né? Mas pra ela dar de presente, pra mim, eu vou selecionar algumas coisas. Bom, eu vou já colocar pra comprar essa blusa, tá R$27,00, porque eu estou apaixonada por ela. Então, essa blusa de pelinho aí tá super em alta, tá voltando todo mundo a usar. Ela é um cropped, na verdade. E ela tá aí, valor de R$27,00. Vocês estão vendo aí, né? R$27,00, em BL. E eu quero a preta. Então, eu não sei se é confiável. E o que a gente faz pra saber o que é confiável? A gente vai aqui, ó. É... Avaliação da loja. Primeiro a gente vê se a loja é bem avaliada. Very places with other. É, tipo, eu estou falando bem. Tem uns que não falam, tem outros que falam, tá vendo? Dão estrelinha e tal. Então, vai de você avaliar. Aí vem na descrição, ó. Descrição é como que é o tamanho dela. O S é 47,76 por 57. Então, tem a tabela de tamanho, se vocês têm dúvida do tamanho de vocês. Eu sei que o meu é P, então eu vou comprar a P. Ó, escolho o tamanho. Eu vou escolher o tamanho P. Porque eu uso P. Escolho uma cor. Eu vou escolher a cor preta. E aí eu clico em comprar. Agora eu venho aqui no meu carrinho, só pra ver quanto ficou. Porque muda um pouco o valor, porque tem algumas taxas que são inclusas. Então, vamos lá no carrinho. Ó, de R$27,00 foi pra R$32,99 já com o frete. Então, R$27,00, R$28,00, R$29,00, R$30,00, R$31,00, R$32,00, R$33,00. R$6,00 de frete mais ou menos. Então, ó, subtotal R$7,97 mais frete R$2,17. Então, aí tá o endereço. Que vai entregar, que é o meu endereço, né? E... E eu vou adicionar mais coisa no carrinho, então. Então eu tenho mais R$67,00 pra gastar aí no CUT. Então eu deixo aí no meu carrinho. Vamos voltar lá na minha lista de desejos. Que é no presentes. E aí, outra coisa que eu quero muito, gente. É esse conjuntinho que parece da Adidas, que imita Adidas, né? Vermelho. Eu quero muito ele. Então, eu acho que já vai dar R$100,00 esses dois. Mas vamos lá. Eu vou escolher o PP, XP, tá? Que é o menorzinho. Porque o P já fica grande pra mim. Eu acredito que o XP talvez sirva. Ou até o P. Eu acho que eu vou pegar o P mesmo. Na vida das dúvidas, né? Melhor apertar do que ficar pequeno. Escolho uma cor vermelho. Ixi, já mudou o valor por R$40,00. Vocês estão vendo que muda, né? O XP, ele fica R$20,00. Só que eu tô com medo do XP ser muito pequeno. Vamos lá ver a descrição do produto. Então, gente. A gente vai ver o comprimento aí, ó. O XS, 36cm de ombro. 88cm de peito. Aí vocês estão perguntando. Como vocês sabem, Jéssica? Aqui em cima tá em inglês, ó. Shoulder. É ombros, eu acho. 88cm, acho que é peito. Chest, que é aqui. Cumprimento. É 59cm. Sleeves é 58cm. E o P muda quase nada, gente. De 36cm a 37cm. De 88cm a 92cm. É, muda um pouco, né? De 59cm vai pra 60cm. De 58cm vai pra 59cm. Então eu vou pedir o XS, eu acho. Eu só vou medir pra ver se tá certo aqui, pelo menos no braço, né? Ai, gente. Eu achei que eu tinha aqui um medidor, mas eu não tenho mais. Eu tinha aqueles... Aquelas fitamétricas, sabe? Mas eu não tenho mais, não sei onde preparar. Mas eu vou arriscar comprando XP mesmo, porque é mais barato. E as medidas não mudam tanto. O único lugar que muda aqui é o peito. Só que eu não tenho muito peito, então vai mudar em nada na minha vida isso daí, né? Então eu vou adicionar esse daqui mesmo, ó. O vermelho XP. XS, né? Que é o XP. Então vamos lá ver quantos que tá o meu carrinho. Até agora deu R$58,95, né? Então eu vou cobrar mais um pouco, porque ainda dá. Então vamos lá. Eu não sei o que eu compro. Eu tenho aí R$40,00 e compro ainda pra comprar aqui no CUT. Então vamos lá. Presente. É... Tem o Silas Post, isso aí que é baratinho. Mas eu tô louca por um sapatinho desse daqui preto. Então eu vou comprar esse sapatinho preto. Vamos ver, né? Se vai dar o... Certinho o valor. Ó. Pra comprar sapato vocês também tem muita dúvida. Eu calço no Brasil R$35,00, R$36,00. Eu já comprei esse sapato. Comprei o número R$38,00. Europeu. Às vezes vocês acham que os números que estão aqui é brasileiro. Nunca vai ser brasileiro, tá? É R$38,00. É quando você vê essa numeração de R$34,00, R$38,00, R$37,00. É porque é da Europa. E quando é o número R$5,00, R$6,00, R$8,00, é dos Estados Unidos. Então no caso aqui vamos ver como que vai tá. Ó, aqui tá o número da Europa, tá? Eu já sei que o meu número R$38,00 equivale ao R$36,00 aqui no Brasil, tá? Então eu vou pedir o R$37,00 porque eu já comprei o desse sapato. E esse sapato aqui ficou grande, um pouquinho grande no meu pé. E é o número R$38,00. Eu vou comprar o R$37,00 pra dar certo, tá bom? Então eu vou pedir o R$37,00. E eu vou escolher a cor preta. Ela mudou o valor aí, ó. Foi pra R$28,00. Foi pra R$20,00. Então eu vou comprar ele, tá? Na dúvida vocês entram no Google e colocam lá a numeração de vocês que vai aparecer tudo certinho, tá bom? Bom, gente. A minha compra até agora deu R$84,95. Então eu consigo comprar mais. R$111,15. Então esse foi o valor, passou um pouquinho, mas eu acho que a minha mãe não vai se importar. E essa vai ser a minha compra. Então agora, gente, como que a gente vai pagar? Finalizar. Vamos ver, resumo, nananã, tá? O resumo aqui. Como que eu vou pagar? Não sei, tá bem? Como que eu mudo pro cartão de crédito? Ah lá, ó. Pagamento. Tá vendo aqui? Número do cartão. Código de segurança, a data. Vocês preenchem tudo isso daqui. É onde eu queria chegar mesmo. Pra ficar mais fácil pra vocês. Eu não vou preencher aqui mostrando pra vocês, né? Porque eu vou preencher... É, minha mãe que vai preencher, que eu nem sei também. E também não vou mostrar pra vocês. Mas é isso. É isso, gente. Essa foi a minha comprinha. Agora a gente vai esperar chegar. É até dois meses pra chegar. Vocês vão acompanhando aí nas minhas redes sociais que eu vou falando pra vocês. Agora eu vou mostrar, pra finalizar o vídeo, os meus presentes de aniversário que eu ganhei. Eu ganhei três coisas... Quatro coisinhas. Bem simples, mas muito importante pra mim, tá? Eu espero que vocês gostem de ver. Bom, eu ganhei esse perfume Lily, que eu estava louca por um desse, que eu acho mega cheiroso. E eu sou apaixonada por ele. Quem me deu foi meu pai, então muito obrigado, pai, que eu fiquei muito feliz de ter ganhado esse perfume. Outro presente que eu ganhei foi essa blusinha de uma amiga minha, a Laura. Ela me deu de presente de aniversário. E eu fiquei mega feliz. Eu amei a blusinha. Eu super uso. E ela é aquele regatão que vai com tudo. Eu tenho uma calça mais ou menos, essa cor, e fica tão lindo. O preto fica maravilhoso. Então, Laura, muito obrigada. Eu amei. Eu uso demais, tá bom? Do meu namorado, o Gabriel, eu ganhei esses chinelos aqui, que são aqueles que é dourado, gente. A luz tá um pouco estourada, mas eu acho que dá pra ver, né? Espelhado. E eu sou a louca desses sapatinhos assim. E eu estou mega feliz, porque eu amei eles. E, gente, por último, e não menos importante, porque eu amei demais, eu ganhei essa cartinha dessa leitora que eu vou guardar pro resto da minha vida. Eu já recebi cartinha de vocês e eu fiquei mega feliz. E eu recebi esse daqui, então... Ai, meu coração bate muito forte por vocês. É muito delicioso receber esse carinho de vocês, gente. Mas é isso, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? O CUT vale muito a pena vocês comprarem. Vou deixar, então, meu perfil aqui embaixo. Me seguem lá no CUT, tá? Pra vocês verem as coisas que eu vou comprar. A viagem internacional que eu vou fazer, eu separei uma pasta só das coisas que eu quero levar pra viagem. Então vai lá, confira, tá bom? Então é isso, um beijo pra vocês. Deixa seu like aí no vídeo, tá? Se inscreve no meu canal. Se inscreve no meu canal, porque é muito importante. Me siga nas redes sociais, tá aparecendo pra vocês por aqui no vídeo. Nunca sei onde eu vou pôr. E é isso, tchau. Até o próximo vídeo.